Olá! Vídeo rapidinho hoje só pra mostrar as minhas aquisições recentes de livros que eu andei fazendo que eu andei comprando em livrarias virtuais, em Cebos e trocando no Scoob Esse mês eu perdi a linha nos livros e tenho bastante coisa nova por aqui Quando que eu vou arrumar tempo pra ler tudo isso? Eu realmente não sei, sei dizer que eu tenho livro pra caramba na fila de espera E vamos ver se eu consigo acelerar um pouco esse processo de leitura porque tá dando vergonha Vou começar mostrando, falando um pouco sobre o livro, o que eu espero dele e onde que eu comprei com esse tal O primeiro livro que eu vou mostrar eu comprei no finalzinho de fevereiro E esse daqui, Reading Like a Writer, da Francine Prose E esse livro é aquele que foi traduzido no Brasil como para ler como um escritor E eu sempre tive curiosidade em ler esse livro, só que eu sempre achava ele muito caro Nunca vi a promoção, então assim, sempre acabava deixando pra depois E aí quando eu vi esse daqui no Cebo, super bem conservado, a capa é dura Por 8 reais, eu falei, não cara, ele tem que ser meu É agora, vou comprar Eu comprei, não comecei a ler ainda Quer dizer, eu comecei a ler bem o iniciozinho Mas aí eu parei, coloquei outras coisas na frente Que eram livros que eu tinha pegado emprestado e tal Eu queria ele devolver logo Mas eu tô querendo ler logo esse daqui Porque eu gosto muito de escrever e eu quero ser uma escritora Então assim, eu acho que esse livro pode me ajudar Ele é bem didático, pelo que eu pude ver Ele ensina ao leitor como ler com os olhos de um escritor Ler como um escritor leria aquele livro E ele faz uso de exemplos Então tem um trecho de um livro famoso E aí a autora mostra como seria a leitura daquele trecho Feita por um escritor bem legal Espero que esse livro cumpra com as minhas expectativas Porque eu realmente tô esperando que ele seja bem bacana E vamos ver se eu consigo A leitura deve ser um pouco complexa para ler em outra língua Mas eu juro que vou tentar E aí em seguida, logo no início de março O Submarino resolveu me falir de vez E fez uma promoção incrível De livros por 10 reais Com frete grátis Não resisti, me joguei Comprei 4 livros E tinha muito mais no meu carrinho Aqui eu juro que eu fui uma menina controlada E só trouxe 4 Comprei esses dois aqui da Marian Keys Um best seller para chamar de meu E o Sushi Como eu já tinha falado no meu vídeo de Bookshelf Tour Eu tinha esses livros e eles sumiram Nas minhas muitas mudanças dos últimos tempos Eu acho que eu deixei em alguma casa antiga E acabei esquecendo O fato é que eles sumiram Minha coleção estava desfalcada Eu tenho toque com livros Então as minhas coleções têm que estar completas na estante Então quando eu vi esses livros por 10 reais Comprei os dois mesmo já tendo lido Gosto muito desses dois livros Um best seller para chamar de meu É um livro ótimo da Marian Keys Eu gostei muito desse E o Sushi também é bem legal O Sushi é triste Mas eu gostei bastante também Então estou feliz Agora resta saber se eu vou ter espaço Aqui em cima Para colocar eles de volta na prateleira Vamos ver E aí nessa leva eu comprei também O Belo Desastre Que é da Jamie McGuire Eu comprei esse livro porque eu sempre via na livraria Eu achava a capa super bonita E achei esse nópice interessante Não li muitas resenhas sobre ele Eu comprei meio que no escuro Mas como eu estava por 10 reais Esse livro geralmente custa uns 30 30 e poucos Eu achei que valia a pena Matar a curiosidade de vez Pelo que eu entendi A sinopse é um pouco Me lembrou um pouco Daquele livro Bela Maldade Que eu li no final de 2011 E gostei pra caramba Então assim Se for parecido com ele Eu acho que eu vou gostar também É aquela coisa O I.A. né Mas me pareceu mais denso Vamos ver Tô com grandes expectativas Não, mas acho que vai ser um livro legal E por fim Nessa leva eu comprei também O Delírio Da Lauren Oliver E eu comprei esse daqui Completamente no escuro É... Eu... A capa me chamou a atenção Tava por 10 reais E eu queria mais um livro Pra fechar o pacote Vi a sinopse É mais uma distopia E... Achei que poderia ser interessante Gostei do mote Da história Também não li muitas resenhas sobre Então tô meio que no escuro Sobre esse livro É... Fala sobre o amor Como se fosse uma doença E tivesse uma cura Em forma de distopia Adolescente E sei lá Me pareceu que daria samba Vamos ver E também ainda não li Todos esses livros estão fechados Eu já comprei faz quase um mês Shame on me E... Eu tenho este livro aqui Pra mostrar A Estrada da Noite Do Joe Hill É... Esse livro Eu não... Nunca tinha ouvido falar Ele já é um livro antigo Pelo que eu entendi Mas eu nunca tinha ouvido falar E eu pelo dia Estava conversando Com um amigo meu Lá do trabalho Que sempre me empresta Livros que eu adoro Então assim Ele conhece bem o meu gosto E a gente tava conversando Sobre livros Ele falou que tava morrendo de vontade De ler esse livro aqui Aí eu falei Pô... Interessante É um livro de terror É um livro de terror Barra suspense Me parece que tem uma pegada Meio gótica Eu... Me interessei bastante Eu curto esse tipo de coisa Assim mais... Macabra Por assim dizer Então... É... Eu até achei baratinho Por aí Nas livrarias Virtuais Mas surgiu a oportunidade De trocá-lo no Scooby Por um livro que eu já tinha lido Há muito tempo Que eu sabia que não iria reler Eu falei Ah, vale a pena E eu troquei O livro veio novíssimo E em hiper bom estado Eu ainda não comecei a ler Mas eu tô muito, muito empolgada E é um livro pequeno Tem 250 páginas por aí Acho que eu vou ler rapidinho E tô empolgada Acho que eu vou gostar bastante dele também E aí por fim O último livro que eu adquiri Agora em março Foi esse daqui O Roubada Da Leslie Pierce E eu tinha me interessado Já há algum tempinho Por esse livro Mas... Acabava nunca comprando Sempre tinha outras prioridades literárias Na frente E aí surgiu a oportunidade De trocá-lo no Scooby Eu troquei por um livro Que eu já tinha lido há muito tempo Gostei Pero no mucho E eu tô louca pra ler Porque eu tô muito empolgada Com esse livro Esse nome me agradou bastante É uma menina que um belo dia Acorda desmemoriada Sofreu um acidente Alguém atentou contra ela Aparentemente Ela não sabe quem é ela Quem é o nome dela Qual é o nome dela O que ela faz da vida O que ela tá fazendo ali Naquela situação Então é como se tivessem roubado A vida dela Daí o título E pelo que eu entendi É um livro triste e denso Pra caramba Que acontecem várias coisas terríveis Com a menina Enfim Eu acho que eu vou gostar bastante Me parece ser tipo um thriller Bem assim Eletrizante Daqueles que você não consegue parar de ler Enfim Tô empolgadíssima Espero Lê-lo logo E essas foram as minhas aquisições De finalzinho de fevereiro E março inteiro Eu realmente agora Vou dar uma parada Nas compras e nas trocas de livro Porque não tá dando Eu realmente não tenho mais Onde colocar tanto livro E não tô tendo tempo de ler Tanto quanto eu adquiri Então Acho que você não vai ver Outro vídeo desse Tão cedo aqui no canal Mas eu quis muito mostrar E aí? Qual que você quer que eu faça a resenha Primeiro? Que você tem curiosidade De saber um pouco mais? Fala pra mim aqui embaixo Nos comentários Que eu vou adorar saber Então é isso Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreva no meu canal Pra acompanhar as atualizações E muito obrigada por me assistir Beijinhos E até a próxima Tchau Tchau